Olá, gurizada! Gilberto aqui! Muitos chefes, muitos troféus, muita luta nesta sétima parte de Cold Vem! Então vamos fazer neste vídeo o primeiro final, é isso mesmo, derrotar o primeiro chefe. Então aqui a gente tinha enfrentado os bosses duplos, aquela dupla da pesada que já derrubamos, mas aí a gente voltou para descansar no visco e agora prosseguindo aqui, já na sequência tem outro chefe. E o que eu mudei na build foi botar mais proteção de sangue, porque ele usa muitas magias de sangue, mas não é difícil, é bem tranquilo, ele é focado em combate mesmo, pode ver ali está com a espada, é o Jusumino, e vocês acreditam que não devam ter dificuldades para enfrentar ele neste ponto do jogo, tá? Tem um golpe dele que é indefensal, vou mostrar para vocês, e como todos os chefes, o melhor lugar para ficar é nas costas dele. Primeiro ele larga essa bola, ela é bem ruim porque ela vem atrás da gente, tá? E ele tem esse negócio aí da inibição, isso aí é muito forte, tá? Então com a inibição a gente não consegue usar os nossos golpes, o que é terrível, já que é a diferença, né? De fazer uma build é para usar. Então aquela bola ali de sangue, ela persegue a gente, só que ela está acertando aí o Yakumo, então mantenham defesas de sangue, tá? Porque todas as magias dele é a de sangue, vocês podem ver ali na baixa, nos quatro quadradinhos, eu estou com a defesa de sangue. Ele cai muito fácil, né? Por causa da nossa build dá muito dano, então sempre se mantenham nas costas dele, tá? Esse é o melhor lugar. Logo que ele cai a primeira vez, agora ele puxa, fica no modo power aí, já passou da metade da vida dele, foi bem rápido, tá? Então mantenham ativos sempre as defesas, tá? Principalmente a defesa de sangue, que vai reduzir bastante o dano que ele toma. Essas bolinhas que ficam em volta do personagem, elas vão acertar duas vezes, então tem que estar defendendo, tá? Esse golpe também dá uma área muito grande, e é só ter paciência, passem sempre que possível para as costas dele, tá? Então ó, dá para dar cambalhotinho, dar nas costas dele, não é difícil, vocês viram que foi bem tranquilo aqui o combate, Só que ele dá bastante dano mesmo, mas se vocês tiverem defesa de sangue, não deve ser problema, tá? Aí derrotado então, o Jusumido, mais um troféu, mais um perdido que foi encontrado, né? Mais um derrotado, é isso aí. Agora sim, liberamos essa área. Tenho certeza que vocês não vão ter problema nele. É bem tranquilo, mantenham-se nas costas dele. Então, em resumo, e defesa de sangue a todo tempo, tá? Se quiserem, podem usar o julgamento final, quando passar da metade, é uma boa também, que aí vai bem rapidinho a luta dele. Agora a gente vai fazer a transição até a próxima fase, isso aí. Estou com esse dashzinho aqui, porque agora realmente como a gente subiu de nível, esse dash sempre dá quando a gente está leve, então, tá? Então a gente está com o peso abaixo da média, né? Então tem o normal, tem o pesado e tem o leve. Então a gente está leve, não botei muitas armaduras. Opa, não, peguei. Agora sim, é um daqueles sangue puro. Eu acabei nem usando nenhum, acho que nem vou usar, que é como eu falei pra vocês, esse sangue puro, ele enche toda a vida e todos os usos de cura, né? Então a gente já deve ter uns três agora no inventário. Se vocês estão seguindo o vídeo, tenho certeza que sim. Tem uns três no inventário, mais ou menos, até agora, tá? Mas eu vou acabar não usando, mas de qualquer forma, estou mostrando se alguém passar algum aperto. Porque a dificuldade não vai aumentar, né? Quando a gente terminar os jogos, quando a gente for para o New Game, os dois New Games, a gente vai deixar no mesmo nível de dificuldade. Então não tem erro, tá? E esse dashzinho aqui acontece quando a gente, então, está leve. Isso é usando o cano, tá? Então, com o cano na mão, a gente troca de área com o analógico pra cima. Só pra quem ficar com dúvida, então, ah, como que ele está fazendo isso aí? Também quero. Dessa forma, vocês vão ver que o personagem vai estar leve ali nos status, né? Com essa subida de nível, agora, ele está assim. Então a gente já está nos rumando para a penúltima área do jogo. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer essa penúltima e toda a última. Inclusive, matar as duas fases do último chefe, tá? Bastante coisa. Tem mais as profundezas pra fazer. Mais alguns mapas de profundezas. Não vão ser todos. Vai acabar faltando um só, porque a gente precisa terminar uma quest depois do primeiro final. Isso aí vai estar no próximo vídeo. E no próximo vídeo, então, a gente vai fazer o segundo final e o farm. É, aquele farmzinho das medalhas vai ser no próximo, tá? Chegamos aqui no vítico. A gente não vai chegar, tá? É o Subúrbios do Governo Provisório. A gente vai ir depois. Nós vamos voltar pra base. Opa! E acumulando um bolo inglês. Que maravilha! Sempre dê uma checada, então, nos presentes. Isso, como eu disse pra vocês, é aleatório. Depende da distância, da afinidade que tem com o personagem. Então, ele tem uma porcentagem. Agora, a gente vai fazer algumas quests. Temos que fazer também. Fizemos subsolo da Cidade Devastada. Vamos falar com o Cheng, então, para avançar. Colocar falar com ele. A gente entrega os materiais raros. E vamos passando a conversa aqui. Até ele repetir o diálogo, a gente recebeu o fragmento perdido maciço. Pra gente poder continuar, então, tá? Eu gosto sempre de repetir como isso pra vocês. Mais de uma vez, pra ter certeza que passou tudo. Agora, a gente vai pra subsolo da Cidade Devastada. Vamos lá pra aquela área. A gente enfrentou o boss. A borboleta, aquela. Casulo da borboleta venenosa também. Agora, vamos prosseguir algumas quests. Pra elas nos darem os mapas que a gente precisa do subterrâneo. Que a gente precisa de todos, tá? Uma trancadinha. A quest da aparição presunçosa. Agora, aqui é só falar com ela. Pra poder avançar na quest. Então, só tô passando de novo pra garantir que estamos no mesmo ponto. Eu gosto de repetir bastante pra ter certeza que deu certo. Vamos descansar de novo. Mais uma jornadinha, então. Vamos lá para agora as profundezas da caverna natural, tá? Vamos avançar também na quest. Vamos encontrar o NPC aqui pra frente. Tá bem na curvinha aqui, seguindo reto. Aqui na dobradinha. Já está aí, ó. Vamos falar, então, com o Richard. Richard. E aí, Richard. Como é que tá? Só tem a agradecer. E entregou mais um mapa pra nós. Esse aqui é o antepenúltimo. Faltam três mapas pra gente ainda. E mais um sangue negro daqueles, tá? Esse baúzinho eu peguei, mas não tem necessidade. Que é uma arma de nível menor. Peguei só por preciosismo mesmo, então. Agora ele entregou um mapa. Aí a gente vai faltar, então, mais... Pelas minhas contas, mais dois mapas pra gente conseguir todos os mapas, tá? Vamos voltar pro cruzamento lá. Falar lá de novo com o NPC. Pra avançar a quest. E ele vai dar vários itens pra nós. Muito bons. Vai dar uns presentes pra gente distribuir pra galera. Aqui, é só falar com ele. E aí, deu bastante coisa. Deu três itens muito bons pra gente avançar, então, na afinidade com os NPCs dos nossos amigos lá na base. Que legal. Então, vamos falando nela. Vamos para a base. Vamos distribuir alguns presentes, então. E também vamos para as profundezas. Vamos, então, ir pros locais que a gente tem, tá? Nas profundezas, o que precisa pro troféu é basta entrar nos mapas. A gente não precisa matar aqueles chefes e explorar tudo, tá? Não precisa o 100% da profundeza. Vamos aqui entregar pra essa moça, então, um sanduíche de tomate. É isso aí. Já que a gente não tem uma roupa melhor pra ela, né? Andar com esses pedaços de pano. Não encontramos roupa, pelo menos, fica com a barriga cheia isso aí. Agora, vamos falar com a nossa amiga Murasami. Grande aperfeiçoadora de armas. Nós vamos entregar a boneca pra ela. Ela gosta. Tá ótimo. Ficou feliz. Nesse vídeo ainda, a gente vai colocar a nossa Zweihander pra mais 10. E também a nossa armadura mais 10. Vamos conseguir esses dois troféus, tá? Mais à frente, logo, vamos conseguir. E aí, Davis? Vamos lá, então, para as cavernas profundezas. Antes disso, vamos pegar um macarrão pra ele. Ele gosta de uma proteína. A gente sabe disso, né? Um carboidrato, no caso, né? E agora, vamos para as profundezas aqui, ó. Vamos, então, para as ruínas nebulosas, tá? Tem rochosas e nebulosas. A gente vai primeiro para as nebulosas. Aqui, a gente vai pegar alguns itens que vão, então, ajudar a gente a evoluir. Já chegamos aqui. Lembrando, não precisa fazer 100% desses mapas, tá? A gente só vai pegar itens específicos, voltar, como a gente já fez em outros vídeos, voltar pro vidro e seguir com a nossa vida. Tem chefes ali nas pontas, não tem necessidade de fazer isso. Olha, a gente vai pegar esse item que a gente pegou no vídeo passado, a raiz de visco, como eu tinha comentado pra vocês. Ela é um teleporte bem mais eficiente. Ela é infinito também, só que ela é um item, não é uma habilidade que a gente tinha, que usava habilidade de visco, né? Então, esse item aqui, ele é infinito, ele não gasta nunca e ele é bem mais rápido, então, pro teleporte. Então, a gente foi aqui pra baixo, pra esquerda. Vamos pegar o primeiro aqui. Despertar MJ310. Nesse vídeo também a gente vai criar a nossa build que a gente vai fazer pros próximos dois NGs, que a gente vai ficar invisível e a gente vai passar muito fácil pelos inimigos, tá? Nossa, o cara tava nervoso, não deixou, não quis conversa. Então, vamos usar o item, ó. Vocês veem, ele se teleporta muito mais rápido e a gente já tá na fogueira. Não tem todo aquele, né, todo aquele charme, né? Vamos aqui pra baixo, então. Vamos continuar, então. Daqui a pouco a gente já vai fazer a nossa build de invisibilidade. É com o Rainbow. Então, pegamos aí, Titânio da Rainha, necessário para upgrades. Se bem que Titânio da Rainha a gente já pode comprar também com a Coco, tá? A única coisa que a gente não pode comprar é o Tungstênio da Rainha, se ela nunca vende. É só coletado no mundo mesmo, tá? Que é o metal final pra dar upgrade mais 10 nas armas. Vamos ver nesse lado. Vamos pegar esse item aqui. Mais um despertar MJ-310, indispensável pra gente prosseguir e conseguir todos os despertares, tá? Essa primeira gameplay, a gente vai fazer um final. É o final normal, mas não é o verdadeiro, tá? Que a gente não libera todos os despertares. Então, no final vai ter um que a gente não vai fazer. Então, aqui a gente pega o da batedora B e em seguida a gente já sai daqui porque disparou uma invasão. Então, vamos embora. Vocês viram que a gente não teve problema nenhum com invasões durante toda a gameplay, né? Foi super suave. Aí em 7 horas, então, na média, já terminamos a primeira vez o game. E tá, na minha opinião, muitíssimo bom pra um jogo longo desses, né? Vamos atrás desse rapaz aqui. E aqui entre os carros, maestria AP-109. Já temos várias lá, depois a gente vai abrir todas e pegar essas habilidades aí. Agora pra cá, tá aqui mais um despertar. Indispensável também, o 310 e um tungstênio da rainha. Isso aqui a gente precisa muito, muito pra melhorar nossas armas. Pra mais 10, qualquer armas ou armaduras. E aqui dentro, o montante negra dádivas. Isso aí já vem com o upgrade de dádivas. Aqui, quando vocês conseguiram uma folguinha, só voltar para a fogueira. Fechou esse mapa, estamos indo para a base de novo. Trocar mais uma ideia com o Davis. E agora explorar o último mapa que a gente recebeu. É aquele lá, das profundezas. Agora podem ir para o último, o Rochosas, tá? A gente é indo para Nebulosas. Agora estamos nas ruínas rochosas. Ativando o visco aqui, pro mapa ficar ativo, pelo menos no centro. E vamos pegar só o que nos interessa e nos imperilitarmos. Vamos ir embora. Como dizia o pessoal antigamente, vamos se imperilitar. Vamos ir embora. Nossa, acho que não é do tempo de vocês, pessoal. Mais jovem aí tá. Esse aqui não precisa. Vamos ver o que a gente quer aqui. Mais aqui pra frente. Atrás então desses cilindros e dessas caixas. Temos então mais um Titânio da Rainha. Beleza, a gente não precisa ficar comprando. Podemos usar as almas para subir de nível. Agora já podemos subir de nível. Já estamos na última fase, já está liberado. Mais um Despertar. MJ310. Então a gente tá toda a volta aqui seguindo pela direita. Coletamos então o Cromo de Harmonia. Isso aí é pra melhorar as armas, pra ter o benefício da Harmonia. Muito bem. Report. E agora vamos aqui pra esquerda inferior do mapa. O que temos aqui. Fica bem legal. Depois da build de invisibilidade. A gente vai passar bem tranquilo pelos inimigos. Vai render muito mais. Então vai fazer os nossos new games ficarem muito rápidos. O que a gente levou sete horas pra terminar. Provavelmente vai levar assim um pouquinho mais de duas horas. Pouquinha coisa. Não mais do que isso. Na minha opinião, eu acredito. Ainda tô editando tudo. Pra terminar cada um dos new games. Então tá suave mesmo. Super facilitado. Então a gente vai fazer dois finais pra gente se organizar. E depois já vai ser o farm. Já no próximo vídeo. O farm das medalhas. É onde realmente aí vai um tempo. Pegamos aqui outra alabarda negra. Mas essa é de veneno. E já podemos voltar. Aí naquele vídeo vai ser editado. Vai ser um farm. Mas não vou mostrar o que tem que ser feito. A gente vai melhorando também os vestígios. Tem que melhorar 50 habilidades. Enquanto a gente faz isso. A gente vai ganhando os presentes. E ir coletando então as medalhas. Mas é muito rápido. A forma que eu vou mostrar. Que eu acredito seja a mais eficiente de todas. Aqui pegamos um rolo de 35 milímetros. Que é um presente que a gente vai dar mais pra frente. Passamos aqui pra trás. Vamos aqui pela escadinha. O item já. Lá onde aquele grandão lá tá protegendo. Cara de brabo. E aí tá coletado o vestígio do núcleo da batedora. Agora temos mais uma pra colocar. Que era batedora. A gente não tinha ainda. Quando deram uma folga. Então podem voltar para o visco. Resolvido. Terminado. Faltam duas fases aqui de subterrâneo. Pra gente fazer só tá. Fechou. Voltamos para a base. Vamos lá pra nossa amiga lá. Vamos falar com ela. A dona Io. E aí como é que tá? Vai ganhar mais presente. O rolo de 35 que a gente pegou. Vamos dar pra ela. Ela gosta de ver as fotos. É isso aí. Vamos aproveitar e restaurar o vestígio que a gente tem então. A gente pode restaurar o vestígio de batedora 1. Que é o que a gente vai restaurar agora. É o único que dá nesse momento. Lembrando que a gente vai terminar o jogo. Sem restaurar um deles. Tá. Isso é importante. Não pode. Então restaurar todos. Vai faltar um. Na hora eu mostro pra vocês. É só pra já ir avisando. Então a gente vai fazer a build de invisibilidade. E o que a gente precisa comprar. Primeiro aqui. São dois titanes pra melhorar. Então até mais dez. Um item. E a gente vai pegar então. Deixa eu ver se vai ser agora. Vai ser agora. Vamos comprar camuflagem. Tá. Vamos comprar em torno de umas vinte camuflagens. Porque a habilidade que a gente pega de ficar invisível. Ela tem um cooldown. Nesse momento a gente fica visível. Então enquanto ela tá no cooldown. A gente usa esse item de camuflagem. Pra manter a invisibilidade todo o tempo. Vamos lá Murasami. Vamos melhorar a arma então. Chegou a hora. Swyhander mais dez. Temos tudo ó. Precisa dois tungsternos da rainha. E temos três. E tá aí o troféu na tela. Troféu de prata. Armamento Supremo. Que beleza. Isso aí. Nesse vídeo ainda a gente ainda melhora a prata nobre. Então. Vamos passar ela pra mais nove. E agora. Faltou um tungsterno. Que a gente vai conseguir na próxima fase. Com terminar a próxima fase. A gente vem aqui. Deixa ela mais dez. E ganha outro troféu. Que é o que a gente gosta. Ganhar troféu. Vamos lá então. Para a penúltima fase do game. Que é esse aqui ó. Subúrbios do governo provisório. Bora lá pessoal. Então tá gurizada. Chegamos aqui então. Na fase. Vamos fazer a nossa build. De exploração. Que a gente vai ficar invisível. Ninguém vai ver a gente. A gente vai passar tudo por dois. Rapidão. Tá. Então a gente vai selecionar. A gente entra aqui. A gente vai pegar então. O Reindal. Tá. Esse é o Reindal. Que a gente quer pegar. Porque nele tem uma habilidade. Que é essa aqui ó. O véu. Da névoa noturna. Que a gente fica invisível. Tá. Por um bom tempo. E nós vamos então. Colocar outros aqui. Podem colocar qualquer um. Pra já ir. Né. Ganhando. Ah. Experiência neles. Mas a gente vai fazer tudo isso no farm também. Não se preocupem muito. Botei aquele ali. Que é imprescindível. Do coraçãozinho. Então porque acaba. A gente precisa então. Tirar a nossa vida. Pra aumentar. Porque vai acabando. Tá. E aqui coloquem também. Podem deixar a raiz de vício. Se quiserem. Quer dizer. É bom né. E a gente vai colocar também então. A camuflagem. Tá. Que a gente vai usando. No intervalo deles então. A camuflagem só pode carregar certo. Ao mesmo tempo. O resto fica no inventário. Quando a gente descansa. Então a gente vai intercalando. Fiquei invisível. Tem que passar. Não pode encostar nos inimigos. Se não eles atacam. Tá. Tem que estar mais longe. Que for possível deles. Não cheguem tão perto. Se encostar neles. Se não me engano. É um passo de distância. Aí eles notam. Então quando tá acabando. Vocês estão vendo que o vermelhinho ali. Tá acabando. Vocês usem o item da camuflagem. Com o analógico pra baixo. Agora eu. Aqui nesse ponto. Não tem ninguém olhando. Então eu consegui esperar. Então vocês usem. Agora eu acabei usando o item. Ele tem um tempo bem curto. Aí tem que cuidar o tempo dele. No meio da tela. Aquele azulzinho ali. E depois usa a camuflagem. Vai intercalando entre eles. Tá. Vamos pegando os itens ali. Peguei o jogo retrô. Que a gente precisa de dar de presente. Então. A ideia é essa. Tá. Vai usando a habilidade. E quando a habilidade estiver acabando. Usa o item da camuflagem. Pra esperar a habilidade encher de novo. Tá. Então. Eu me atrapalhei um pouco aqui. Mas. O objetivo é esse. Usei a habilidade. O item. Então. Porque agora eu fiquei sem. Ó. Aí a gente precisa tirar. Da nossa vida. Pra dar mais pontos. Né. E agora pode usar a habilidade de novo. Então. Então. É só se mantendo. Dessa forma. Da se manter. Invisível o tempo todo. O que fica muito. Muito mais rápido. Bem tranquilo. De explorar. As fases. Tá. Sete é o suficiente. Então aqui. Liberamos mais ao redor. Estamos pegando vários. MJ310. Aqui tem uma editadinha. Mas só vim pra direita. Pra cá. Agora aqui vai ter um caminho meio longo. Mais pra lá. Tem um inimigo no meio. Então tem que se manter invisível. Tá. Se não quiserem lutar. É uma forma então. É uma opção. Eu dou pra vocês. Não precisa fazer isso. Se não quiserem. Né. Mas. É uma opção de exploração. Que fica super ágil. Porque a gente não passa pelo perigo do combate. Fica morrendo toda hora. Ou perdeu o Yakumo. Né. Então. É bem. Bem tranquilo. Já que o item de camuflagem. É super barato. Nesse ponto do jogo. A gente consegue. Né. Vida muito fácil. Então tá. Tem um inimigo. Atrás das caixas. Tem que cuidar. Tá. Aí pegamos o tubo externo da rainha. Que a gente precisava. Então. Pra botar a nossa armadura. Pra mais dez. Quando a gente terminar a fase. Então a gente vai fazer isso. Os cachorros sentem o cheiro. Tá. Então. Pegamos o antigo dito de vinil. Também. Os cachorros sentem o nosso cheiro. Não adianta enganar eles. Não seria meio óbvio. Eles tem o olfato melhor. Do que a visão. Diferente dos outros inimigos. A gente vai pra cá. Pro cantinho. Sempre mantendo ativo. Então. A cura. E a gente vai usando aquela habilidade. Que vai nos dando mais sangue. E a gente vai enchendo a vida. Então vamos administrando tudo isso aí. Eu acho que ficou bem suave. Pra fazer a exploração. Porque tem uns inimigos difíceis nessa fase. Vai ser tranquilo. Às vezes eu dou uma paradinha assim. Pra esperar ela regenerar. Pegamos vestido de Elos. O D. Importantíssimo. Esse aqui tá. Então aqui eu acabo me atrapalhando mesmo. E aí eu fiz. Eu acabei tomando o dano do inimigo. Eu encostei nele. E aí caiu tudo por terra. Por água baixa. E pegamos aqui também. Muito importante. Fator de extensão de regeneração. Ali como aconteceu. O inimigo me matou. E ele foi. Como a gente já tinha contado pra vocês. Ele foi pro Yakumo. Deu tempo de ficar invisível então. E ele que cuide do inimigo lá. E eu vou embora. Ah encostou em mim. E quando encosta. E some a invisibilidade. Vamos lá então prosseguindo. Ativando tudo aí. Já estamos perto do visco também. Esse item entre os dois inimigos. É um cristal perdido apenas. Que vai dar almas pra nós. Que é bom né. Também no caminho. Titânio da rainha. Aqui parecido com outro chefe. Que a gente enfrentou. Lembra? A gente tem essa arma aqui. Marfim da graça mais nova. E aqui a gente vai purificar esse visco. E lá já está o visco então. Pra gente descansar. Podemos então aqui ativar o atalho. Não esqueça do atalho tá. Esse item aqui não precisa pegar. A luz química não tem. Não vamos usar pra nada. E chegamos no visco. Só. E vamos continuar na exploração. Então pegando tudo que é importante. Avançando da forma mais ágil possível. Espero que você. Opa. Mais presente. O Luiz. Deu um livro antigo pra nós. Muito obrigado Luiz. Vamos dar uma olhada. Agora vou usar então. As almas tinham sobrado. Pra subir de nível. Tá. Agora nesse momento a gente já pode subir. O ideal é não passar. Assim. Chegar no máximo até uns 90. Porque senão a gente não ganha. Tanta afinidade. Mas é mais pra frente. Que a gente vai farmar as afinidades. Então eu acredito que. Tenha ficado bom. Essa forma de explorar. Vocês ficam à vontade. Se querem continuar no modo antigo. Esse inimigo tá de costas. Então dá pra chegar pertinho. E aí colocar a camuflagem. As vezes eu dou uma atrapalhada. Me atrapalha um pouco aqui. Mas eu sei que vocês são. Ótimos gamers. Não vão se atrapalhar aqui. Nem eu. Como eu disse pra vocês. Eu gosto tanto de mostrar. O que tem que ser feito. E o que não tem que ser feito também. A gente aprende tanto. Tanto com o certo. Como o errado né. Então tá. Pegamos a proteína em pó. O Whey. Aqui. Essa parte aqui tem que ter muito cuidado. Tá gente. Porque ali embaixo. Vão ter esses buracos. Vocês façam o mesmo caminho que eu tô fazendo. Porque saem os macaquinhos do buraco. Tá. E aí eles encostam na gente. Então façam exatamente esse caminho aqui invisível. Tá. Cuidei a invisibilidade. Peguem o item também de camuflagem. Aqui sai ó. Um de cada lado. Passem bem pelo meio. Agora virando aqui ó. Encostado ali. Porque saiam ali. E agora vamos purificar aqui o visco. Tô esperando então. Pra usar o item. Agora sim. Pra manter a invisibilidade o tempo todo. Vocês veem que eles não incomodam. Os macacos ficam ali ó. Eles estão cientes que a gente tá. Mas não enxerga a gente ó. Então agora sim. Sigam por esse caminho. Bem no meio dos inimigos. E subam a escada tá. Então cuida aquele trecho ali. Que um macaquinho pode arruinar tudo tá. Aqui pra esquerda. Vamos seguir. Vai ter inimigo só mais dobrando ali. Que é um bom lugar pra recarregar as habilidades. Dá até pra dar uma esperadinha. E agora sim ó. Usando a camuflagem. Tá enchendo a habilidade ó. Ela tem um cooldown. É isso que eu falei pra vocês. Já chegamos no outro visco. Então esse cooldown é um tempo que a gente não pode usar ela né. Maravilha. Essa fase é curta. Ela é bem tranquila. Tá. Não tem nenhum percalço assim como tinha as outras né. De sugar vida e sugar isso e aquilo. Então tá tranquilo. Se tiverem almas aí. Podem subir de nível então. Bem de boa tá. Isso aí. Chegou a hora de chefe. É isso aí. Vamos lá então botar nossa build de combate. E vamos embora. Esse chefe é bem tranquilo. E eu matei de primeira hein. Por que que é importante isso? Porque eu não sou lá muito bom em si. Eu consegui de primeira. Então é tranquilo. É o chefe aquele que a gente já enfrentou. Aliás essa é a fase aquela que a gente já foi. Lembra do jogador. Aquela é sonho do jogador. Então lembranças do jogador né. E no meu tá Gameplay Minutos. Lá vai tá o nome de vocês. Então a gente vai enfrentar ele de novo. Aquilo lá era uma lembrança. Aqui ó. Pegando um titânio da rainha. Vai ter mais um visco no caminho. Então a gente vai enfrentar o mesmo chefe de novo. Aquele do escudo. Ele foi bem bem barbado tá. Segue o princípio de outros chefes também. Ali tá bem na frente. O lugar mais seguro pra enfrentar. Pra ficar durante o combate. É nas costas dele tá. Então eu tô com a mesma build que eu enfrentei o último chefe. Ele só tem uma coisa que ele se cura. A partir de um ponto fica uma área verde em volta dele. Mas aí é só atacar com toda a vontade que não tem erro. Então tá aí ó. Cavaleiro da rainha renascido. É o mesmo chefe tá. Ele só tem essa habilidade nova. Que é da Kurem. Então bem tranquilo. Defendendo. Ficando o máximo possível pelas costas dele. Sempre. Nunca deixa o Yakumo morrer. Usando a habilidade né. Aí dá uma vacilada. Usamos especial. Aqui é muito bom de usar também. A jornada final com ele. Jornada final aquela. Lembrando pra vocês que a gente tem um minuto de vida. E aumenta em 100% o dano. Então daqui a pouco ele começa a ter uma cura no chão. Agora ele começa aquele teleporte né. Aqueles pulos que ele tem. Mas é bem tranquilo. É só se ele dá 3 pulos é o terceiro que não dá pra defender. Ajoelhou. Deu azar ó. E a gente tá largando o aço nele tá. Então. Agora ele começa com a cura ó. Isso cura bem devagar ele. Então é o momento de atacar muito tá. Pra ele não curar tanto. Então é essa área que vai curando ele. Mas é bem devagarinho. Ah ela aplica vazamento também tá. A gente perde os pontos de habilidade. Mas agora tá tão no final. Que ele não tem mais chance. E tá derrotado aí. Pra mim foi de primeira. O Cavaleiro da Rainha Renascido. Aí troféu na tela. Cavaleiro da Rainha Renascido. Que beleza. E aí pessoal. Foi fácil pra vocês também. Pra mim foi de barbada. E aí conseguimos o vestígio de Ishtar. Mais uma delas de todas que a gente precisa né. Maravilha. Ali o visco. Tá ativado. E agora vamos para cá. Prosseguir então. Para a próxima área. Essa área foi muito suave. Na minha opinião. Bem de boa. Com essa. Estão com a invisibilidade. Então. Foi bem bem tranquilo. Não precisamos passar. Aperto nenhum. Esse vai ser o tom então. Do New Game Plus. E o Plus Plus. Que a gente vai fazer. Tem que fazer todos né. Mas vai ficar muito muito rápido. Agora pegamos aí. O penúltimo mapa tá. Importantíssimo. Não se esqueçam desse item aqui. Do mapa do Distrito Zero. É o penúltimo mapa das profundezas. Que a gente tem que. O troféu das profundezas. É só entrar em todos eles tá. Não precisa explorar 100% eles. Pode ser para vocês com certeza. Então esse é o penúltimo. Só que a gente está entrando. E está pegando itens. Que vão. Que estão nos favorecendo. Para a gente. Conseguir chegar lá. O mais rápido possível. Que é principalmente. Os CMJs. Os tungstênios. Os itens de melhora. E as armas. A gente precisa ter uma arma de cada tipo. Para um troféu também. A gente vai fazer no próximo vídeo. Chegamos então. Na última fase. Isso aí. Centro do Governo Provisório. É a última fase. Também não tem nada demais. Ela só tem uma coisa. Diferente. Que sai uns braços. Uns bichos. De umas paredes. Mas eu mostro para vocês. Vão ver. É bem tranquilo. Não tem. São passados suave. Voltamos para a base. Para melhorar as coisas. Dar presentes. E ir para as profundezas. Isso aí Davis. A gente já sabe. O que que tu precisa. Aqui dá o jogo retrô. Ele é o cara que gosta das coisas. Antigas. Ó. Ah não. É o disco de vinil. Que ia dar para ele. Agora sim. Não era o jogo retrô. Era o disco de vinil. E o Whey dele. Ó. Proteína em pó. Aham. Ele é o cara que é a do Whey. Quem mais é a do Whey aí. Precisa né. Quem faz aquele exercício. Para dar. Aquela base. Isso aí. E vamos explorar então já. O distrito zero. Tá. Chegamos aqui. E agora está faltando. Só uma das profundezas. A gente vai fazer isso no próximo vídeo. Também. Vamos conseguir o troféu. De todos. A gente vai conseguir o mapa. No próximo. Uma quest. Que é de um NPC. Que é ali na última fase. Também. E aí a gente vai conseguir. Fazer tudo o que precisa. 100% platina. Como a gente gosta né. E quem não gosta. De um troféu. De um Game Souls né. Um jogo muito bacana desses. Estou adorando. Tá. Vamos botar a nossa build aqui. De exploração. Então. Rendal. Não sei se eu estou falando certo o nome. Me perdoe. Se não estiver com a pronúncia correta. Mas o importante é que vocês saibam. Do que eu estou falando. Então a build de exploração. Aqui de ficar invisível. Para ir mais suave. Sem se incomodar com os inimigos. E os inimigos não se incomodarem. Com a gente né. E eles prosseguirem a vida deles lá. O trabalho deles. Passamos bem no meio. Invisível. E aqui nas caixas. Pegamos então. Despertar MJ310. Indispensável. Para o futuro. Da nossa platina. Aqui está acabando. Ó. A invisibilidade. Mas não tem problema. Pegamos o que precisava. Ferramenta desgastada. Agora eu vi que eu tinha. Desequipado. Aqui a. A raiz de visco. Vamos deixar para. Se teleportar. De volta então. Para o visco. Muito bom. Esse item. Ele é infinito. Agora tudo para a esquerda. Vamos então. No mesmo esquema. Passar na surdina. Como se diz também né. Bem. Quietinho. Aqui na esquerda então. Tem mais um presente. Ah não. É um item. O Belita perfurante. Ela já vem com lentidão. Então. Isso é uma arma de disparo também. Podem usar na build de vocês. Não é o que eu estou fazendo. Que precisa. O que precisa fazer. Eu deixo bem claro. Que precisa. Mais um Titânio da Rainha. Invisibilidade ativada. Virando para a esquerda. Um despertar. MJ310. Do lado dele aqui. Uma maestria AP a 111. Depois a gente vai pegar também. Depois da primeira vez. Que a gente termina. No último mapa. Tem uma maestria. Que melhora a nossa. Aumenta o estamina. Ela sobe muito rápido. A gente vai. Nossa. A gente vai ficar com praticamente. Não é que é. Mas é praticamente. Estamina infinita também. Então. A build vai ficar. Muito muito boa. E a gente vai fazer uma build. Depois do farm. A gente vai fazer uma build. De matar os chefes. Com um golpe só. Aqui tem um cachorro. O cachorro ele vê a gente. Então não tem jeito. E se ele acertar a gente. A gente perde em visibilidade. Então. O tungstênio da rainha. Também dispensável. Para a gente colocar a nossa armadura. Agora no mais 10. E conseguir o troféu também. Passar do último chefe. O que precisa. Tranquilo. Então a gente vai fazer a build. Para dar. One shot. Que a gente chama. Um golpe só. Nos chefes. Para eles também. Não serem problemas. Para nós. Para a platina. Ser só uma questão de tempo. Aqui. É suave as coisas. Então. Os guias que eu trago. Não é. Não gosto de. Eu sou um jogador. Eu acredito. De habilidade média. Ó. Pegamos vestido da batedora D. Tá. Não se esqueça. Isso é importante também. Então. Eu sou um jogador de habilidade média. Eu acredito. Que todo. O que eu estou fazendo. Todo mundo consegue. Assim. E eu gosto de deixar acessível. Os guias. Para todas as pessoas. Independente. Da sua habilidade. Tá. Sendo. Muito bom. Ou não precisa ser muito bom. Os guias que eu faço. Eu acredito. Que coloco ele. O máximo de acessibilidade. Para todos. Estamos na base. E agora estamos restaurando. O vestígio. Que a gente consegue. O 5. De EOS. Restaurado. Como sempre. É só passar. Aqui. Depois tem uma cutscene. Eu cortei ela. Tá. É só passar também. E agora vamos restaurar o outro. Que a gente consegue também. Que é o vestígio 2. De batedora. Só sobraram 2 vestígios. Para recuperar. Tá. A gente só vai recuperar um. Eu falei isso antes. Estou repetindo agora. E na hora eu vou repetir outra vez. Para a gente conseguir um final. Tá. Então já estou dando um alerta. Não é para fazer os dois. Vamos então comprar mais camuflagem dela aqui. Para a gente fazer a última fase também. Tá. Mais 20. Podem comprar mais se quiserem. 22. Dois patinhos na lagoa. Né. Para ficar no inventário. Isso aí já é o suficiente com certeza. E agora a dona Murasami. Vamos lá então. Vai ganhar um presentinho primeiro. O jogo retrô. É um Game Boy. Acho que é né. Então tá. Ganhou o Game Boy. É isso aí. E agora vai. Vamos fazer. Vai ganhar também a ferramenta. Desgastada. Não gostou muito. Mas ela consegue dar um jeito. Tá ótimo. Então chegou a hora. de transformar. De transformar. Aprimorar. O nosso véu de sangue. Aí tá ele ó. Prata nobre. Fortificação. Mais 10. E é isso aí. Troféu na tela. Véu inquebrável. Troféu de prata. Mais um troféu. Giradinha de comemoração. Bora que bora então. Então vamos para o visco tá. Vou abrir todas aquelas maestrias. Mais um fator de regeneração. Também esqueci. De usar né. Então vou marcar tudo aqui. Que tá pendente. Que é essas maestrias. Todas aqui. A gente tem algumas do outro vídeo também. Vou deixar tudo ali na barra rápida. Quando a gente chegar no mapa. Vou usar todas então. Agora sim. Pronto. Tá completinha. Vamos lá então. Para a última fase. Explorar toda ela. E matar o último chefe. O chefe é bem tranquilo também. Não tem mistério. Vou subir de nível tudo que eu posso. O que sobrou. De bruma né. As almas são as brumas. Podem fazer isso também. Acredito que tá para chegar. Tanto do nível 90. Tá bem tranquilo. Bora lá então. Centro do governo provisório. Chegamos aqui. Só vou usar então. Todos os itens que estavam no inventário. Para liberar eles então. Aqui ó. A extensão de regeneração. Aumenta o poder da nossa cura. E agora vou usar todas as maestrias. Que tinham ganhando habilidades. Teia atordoante. Teia desacelerante. Acúmulo de penalidade. Sustento. São habilidades aí. Que a gente pode colocar agora então. Tá mas. Eu não vou acabar usando. Então confesso para vocês acabar usando. Isso aí. Estamos com a build de exploração. É essa que a gente quer. Só estou dando mais uma descansadinha. Para estar com certeza. E bora lá. Então aqui o que tem de diferente. É as paredes. Algumas paredes saem. Uns tentáculos assim. A gente já vai ver uma agora. Mais para frente. Titânio da rainha coletado. Ficando invisível. Para esse pessoal não ver a gente. A que essa aqui é a primeira parede. Já vai sair dali. Quando a gente tem que dar o death. Vocês viram? Acertou. Nossa tinha outra também. Então. Essa é outra mecânica nova. Só que quando a gente toma o dano. A gente fica visível. Isso que tem que cuidar. E quem viu a gente. Vai ficar perseguindo. Depois que a gente der uma distância. Não persegue mais. Agora aqui atrás das cartas. Então. Mais um item. Outro titânio da rainha. Muito bom. Vamos para cá. Cuidando então. Botei a camuflagem. E aqui é um grupo que é ruim de passar. E está sempre grudado. Então. Ó. Apareceu mais um soldado lá. Aqui está ruim de passar. Sem se encostar. E um deles eles atapam. E tem um cachorro também. Acabei voltando. Para deixar aqui a habilidade de camuflagem regenerar. Agora sim. Usei a camuflagem. Nossa. Está apertado. Vamos tentar passar aqui. Ninguém. Viu? Maravilha. O cachorro é só se passar pertinho. Meio longe. Não tem problema. Agora aqui tem um NPC. Que é com ele que a gente vai fazer a quest. Para conseguir o último mapa. Mas a gente só vai conseguir. Ó. O cachorro acabou vindo. Que a gente vai conseguir. Ah. Então. Eles nos viram. Ah. Eu acabei ficando. É. Como disse para vocês. Me atrapalha um pouco aí. Mas. Sei que não vai acontecer com você. Então. Seba nas canelas. Vamos embora. Cuidado que esses cachorros infligem veneno agora. Isso aí alertei todo mundo. Ixi. Deu tudo errado. Não era para ser assim. Né. Mas agora a gente já consegue para a invisível. Aqui tem umas almas para pegar também. Tá. Não é nada tão importante assim. Mas. Pode ajudar então. A coletar mais algumas almas. Pode sair então. Imbora. O pessoal está nervoso comigo. Estou chateado. Que eles não me viram. Mas agora foram todos para trás. E já estamos invisíveis de novo. Agora sim. Esses aqui não tem nem ideia do que está acontecendo. Só estão vendo umas caixas quebrando do nada. Aqui então tinha um caminho escondido. Traz aqueles cilindros. Aquelas caixas. Está guardada a marca de honra. As duas que a gente consegue pegar na exploração. São só duas que a gente consegue das marcas de honra. E agora faltam só 398 para coletar. Sim. Tem bastante sarcasmo que eu estou falando. Então dá para coletar. Como eu disse. A gente já pegou uma. Eu mostrei para vocês durante os vídeos. E agora esta é a segunda que existe no mapa. Já então duas a menos. Então já é só falta 398 agora. Vai ser no próximo vídeo. As 400 marcas de honra. Esqueci um item aqui. Precisa um presente. Ah essa caixa não quebra. Porque tem metal. Encostei no cara. Ele me viu. Deu tudo errado. Ai ai ai. Correria. Rolo de 35 milímetros. Peguei. Deu. Podemos ir embora. Outra caixa de metal. O que é que bota essas caixas aqui. Pronto. Fui embora. Não é para eles descer. Eles podem até cair. Mas eles não sobem escadas. Então os inimigos. Vocês já devem estar sabendo. Já estamos invisíveis de novo. Já está no atalho aqui. Para o visgo. É o mesmo visgo de antes. Comprimos aqui o atalho. Então ele está para cá. Para o outro lado. Ufa. Me perdi um pouco. E agora esqueci de ficar invisível de novo. Não é para cá também. É para esse lado. Desculpa ter me atrapalhado. Às vezes acontece. Os caminhos se embaralham na cabeça. E está aqui o visgo. Descansando. Então já abrimos o atalho. Vamos seguir a nossa exploração. Para cá de novo. Agora a gente vai tomar outro caminho. Aqui o atalho que a gente abriu antes. Vamos para cá. Escadinha. Aqui onde foi aquela bagunça toda. Apertei o botão errado. Para ficar invisível. E aí o cara vai descer. Vai ficar lá. Não sabe o que faz. Não vai descer. Eu subo então. Não viu. Fui. Fui embora. Dobramos à esquerda. Vamos descer aqui. Para cá. Cuidado com o pessoal também. Pegamos o despertar. O Fiat Cuomo não tem tanta paciência quanto eu tenho. Vocês viram que ele fica nervoso com o pessoal. E já senta o asco em todo mundo. Mais um item. Aqui o cristal perdido. Ele só dá almas. Então cuida aí as invencibilidades. A gente vai lá no cantinho desta sala. Lá no canto esquerdo. Para cá. Agora sim. Mais um despertar. MJ310. Subindo aqui. Direita e esquerda. Para cá. Deixa eu dar uma recarregada na habilidade. Às vezes eu dou umas paradas por causa disso. Para ela recarregar. Devagarinho. Na manha. Agora esse é um corredor meio reto assim mesmo. Vai ter um inimigo lá na frente. Agora podemos ir. Assim. Ah. Saiu uns ganchos da parede. Tem que cuidar. Aí a gente fica visível quando toma o dano. Mais um ali também. Cuidado. Tem que passar no DERCH. Dá bastante dano. Eu tomei dois. Aqueles e foi bastante da vida. Então aqui. Atrás dos cilindros. Cuida para não cair. Porque aqui tem que ativar esse atalho. Diretivas da missão. E ativa o atalho. Se cair lá tem que dar toda a volta. E é chato. Então tem que dar o atalho primeiro. Diretivas da missão. É um item de quest. Que a gente precisa pegar. Dois itens lá para aquele cara. E a gente está fazendo a quest nessa fase aqui mesmo. Então esse é o primeiro deles. Tem um segundo para pegar. Subindo tudo. Usando nossas curas. Nossas habilidades. Nossas camuflagens. Para prosseguir suavemente. Então abrimos mais um atalho. Chegamos outra vez no mesmo fisgo. Vou dar uma paradinha. Só fiquei invisível de novo. Por causa desse cara aqui. E agora coletado o titânio da rainha. Então saímos de outro lugar. Vamos descansar para restabelecer. As nossas camuflagens. As nossas curas. É isso aí. Agora eu vou colocar então de volta. A raiz de visco que eu tinha tirado. Porque a gente vai em um ponto. E vai se teleportar para cá de volta. A gente só vai pegar uns itens. E vai se teleportar. Então coloquem aí também. A gente vai chegar em um ponto. E vai voltar. Agora aqui nesse momento. Você já deve ter pegado a mãe. Então de ter ficado invisível. E intercalando entre a camuflagem e a habilidade. Ervas aromáticas. Muito importante pegar. Que a gente precisa. Para dar de presente. Mais uma vez bobiei. Mas que coisa séria. Despertar coletado. Ainda bem que o Yakumo está atento. E mata todo mundo bem rápido. Para cá. Opa. Outros ganchos ali. E atrás aqui do cavaleiro. Um titânio da rainha. Coletado. Show de bola. Vamos prosseguindo. Não. Falta muito mais agora. Tá gente. Tungstênio da rainha. Coletado. Era o que a gente queria. Item muito importante. Só coletado no mundo. Não é vendido. Nos teleportamos de volta para o visco. Agora vamos. Direto para o outro. Vamos avançar. Já coletamos bastante coisa. Chega de coletar. Queremos é troféu. Eu sei. Vamos lá. Então bora. Escorregar nessa escadinha. Ela é muito alta. Acho que não morre caindo aqui. Mas não tem porque tomar um dano tão grande assim. Nessa altura do campeonato. Subir essa outra agora. Ela já tem o inimigo. Hora de ficar invisível. Bora então pessoal. Vamos lá. Invisível para os cavaleiros não nos incomodarem. Daqui a pouco a gente vai enfrentar uma... Um subchefe assim. Não entendi muito bem exatamente por que ela fica agressiva. É uma dessas meninas. Essas garotas de branco. Pegamos mais um despertar aqui. É como se fosse aí o que tem lá na base. Ela é agressiva. Provavelmente ela é ao contrário do que a gente está fazendo de restaurar os vestígios. Então a gente vai enfrentar ela como se fosse uma chefe. Mas é muito, muito tranquilo. O mais tranquilo de todos. Não dá troféu também. Só para avisar. Mas é para cá. Então aqui cuidado. Devagarinho. Não tem pressa. Se cair é ruim. Tem que voltar tudo. Então só caminhandinho mesmo. Ali viu que dá para passar do lado dele invisível. Não tem erro. Aí está valendo um monte a nossa build de invisibilidade. Para facilitar a nossa vida. Direita aqui. Estamos chegando perto dela. Esquerda e direita de novo. O caminho é bem óbvio. Agora as esquerdas. Já vai chegar no visgo também. Já é aqui para cá. A esquerda. Peças de arma. Precisamos para presente. E aí está. Não é essa que vai ficar brava com a gente. Vai ter uma outra que vai estar furiosa. A gente vai ter que lutar e matar ela. Então aí beleza. Descansamos. Vamos lá então. A gente cai aqui. Vai para a esquerda. Direita. Já vai encontrá-la daqui a pouco. Vamos ficar invisível. Para não incomodar ninguém. Passar bem tranquilo. Pegamos aqui mais um despertar. A gente precisa de todos esses. Com certeza. E agora vai ser naquela área. Que está aparecendo no mapa ali. A gente já passou nessa área. No dobrar da esquerda. Então é ela. Tá. Vamos passar. Mais um pouquinho ainda. Não era ali. É para cá. Agora sim. Tinha me confundido. Desculpem. Está aqui então. Vamos botar a build de combate. Não dá para passar invisível. Que é um combate obrigatório. Vamos enfrentar. A moça está invocada. Está com arma em punho. Mas é muito, muito suave. Mantenha a defesa ativa. Ataca sempre que der espaço. Não tem nada demais. Esse combate aqui. A serviçal das relíquias. Só para mostrar a oposição mesmo. Ela é bem fraca. A defesa assim. Os golpes tiram muito. Dão muito, muito dano. Ela tem pouca vida. Não consegue nem reagir praticamente. Chega a dar dó. Mas fazer o que? Precisa. Ninguém mandou ela atacar a gente. Usa magia de sangue também. Se bufou lá. Mas aí está resolvido já então. Derrotada a serviçal das relíquias. E matando ela então. Conseguimos a vestígio de Eos. O E então. Estamos coletados o E. Maravilha. Estamos quase prontos para o último chefe. Nesse cantinho. Mais um titânio da rainha. Coletado. Vou botar de volta então. A nossa build de exploração. Para a gente passar suave por tudo. Aqui não tem inimigo. Só mais ali na frente. Estou cuidando se tem algum. É para ter um mais ali na frente. Aí o cavaleiro. Agora entramos nessa sala aqui. Tem um macaquinho ali também. E subimos a escadinha. Isso aí. Esse cavaleiro ele cai dali. Então cuidado. Se vocês andarem. Ele vai cair. Eu estou esperando então. Aqui recuperar a habilidade de invisibilidade. É isso que eu estou fazendo agora. Para pegar aquele item ali. E abrir o atalho. Então se andar. É um passinho aqui. Ele cai. E fica ativo. Então cuidado. Com esse cara aqui. Coletamos então. Defensor. GXL mais 9. Bem boa. Mas não é o que a gente vai usar. Mas já vem bem o padre. E aqui é o final. É o elevador. Já para o último chefe. Ele tem um visgo lá no último chefe. É bem tranquilo. Aqui atrás dos vidros. Então a gente está procurando. E isso aqui. Análise da névoa vermelha. É um item de quest. Que a gente tem que dar. Lá para aquele NPC. Aqui também então. Um atalho. Para o visgo. Que a gente estava. Para cá. Aqui. Então. Aqui baixou a escadinha do atalho. E aqui também. Mais uma vez. Indispensável. O último vestígio de Elz. Pegamos todos durante o jogo. Não era uma fase só. O F. Agora. Importante. Demais. 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 Pessoal. Atenção. Não. Façam o último vestígio. A gente. Precisa terminar o jogo. Não com todos completos. Então. Não. Restaurem o último. Então. Está aqui. Só tem esses dois. Não. Restaurem o 7. Precisa de um deles. Não está restaurado. Eu escolhi o 7. Sugiro que vocês. Façam a mesma escolha. Então. Restaurem o 6. Mas. Deixem o 7. Certo. Vamos para o elevador. Então. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Porque esse elevador é muito longo. Tá. Então. Está a velocidade vezes dois aqui. Só para avisar vocês. Para vocês não estranharem. Então. Não. Restaurem o 7. A gente vai restaurar depois de matar esse chefe aqui. Para fazer o segundo final. Tá. São quatro finais. E a gente então precisa terminar. Sem restaurar todos. Beleza pessoal. Então. Esse é como se fosse o final falso. Depois a gente vai fazer o final verdadeiro. Que o final verdadeiro é. Resgatando todos. Chegamos aqui. Vai ter uma cutscene. São meio longas. Eu vou cortar. E a gente vai chegar no último visgo do jogo. Conseguimos todos os visgos do jogo. Então aqui atrás da porta. É o último chefe. Então ele tem duas. Duas formas. Primeiro uma de combate. Depois é um monstro gigante. E dá para salvar no meio delas. Pode matar um. Voltar para o visgo. E depois é só o outro. Não precisa enfrentar as duas de novo. E esse é o último visgo do jogo. Quem seguiu o guia e fez igualzinho. Está ganhando o que? Esse troféu que está na tela aqui. Gerente de miasma. Troféu de prata. Ativamos todos os visgos do jogo. Que sufoco. Então vamos lá. Para o último chefe. Não achei nada demais também. Ele está. Só que o dano dele é muito alto. Ele é forte. Mas não tem nada demais também. É só ficar nas costas dele. Muito similar aos outros chefes. Que são de combate também. Não tem. Realmente. Não vejo nada demais nele. Eu acho que é tranquilo. Então. Só ativar os buffs todos. Vocês estão vendo os buffs. Não mudei nada. Permaneçam nas costas dele. Só tem um golpe dele. Que é indefensável. Eu vou mostrar para vocês qual é. É quando ele pula com as duas armas. Então. O princípio. É ficar nas costas dele. Dá para dar cambalhata. Na hora dos combates. Fiquem nas costas. É o lugar mais seguro. Da luta. Ele cai. Dá os buffs dele sempre. Aqui vocês tem que sair de perto. Esse primeiro. Ele tem uma área bem grande. Mas se vocês estão com a defesa de sangue ativada. Não dá tanto dano. Os próximos tem uma área menor. O primeiro. Só que ele dá. É o que dá uma arma. Esse golpe que ele deu agora. Esse pulo com as duas armas. É indefensável. Tem que esquivar dele. Não tem como defender. Às vezes ele faz várias vezes em sequência. Esse aqui também. Não tem como defender. Aí esse sim. Então. Bem de boa. Agora. Só continuar atacando. Não tem muito erro. Sugiro. Quando chega na metade da vida. Usar o julgamento final. Que aí ele morre mais rápido. Porque ele fica mais bravo também. Depois da metade. Agora ele vai se buffar para a metade. A segunda metade. Agora ele vai dar aquele dano em área também. Que não é mais tão grande. E eu usei o julgamento final agora. Então. Conta para vocês. Como eu estou fazendo. Agora eu estou dando o dobro de dano. E estou bem mais rápido. Só que eu tenho um minuto de vida. Como eu falei para vocês. Aí é largar o aço. Poder atacar o máximo que puder. Com um buff de ataque junto. Então. Fica monstro o dano. E ele não tem o que aguentar. Eu sabia que ia tomar aquele dano de área ali. Mas mesmo assim. Eu optei por ficar atacando. Berserker total. Aí. É o jeito. Esse é o golpe. Não. Esse não é o golpe aquele. É um pulinho. E está aí. Sem conversa. Derrotado. O rei caveira. Está aí o troféu. Conseguimos a arma dele também. Interessante que não dá o dano. Não dá. Troféu para esse aqui. Então quando começa essa luta. Vocês podem voltar para o visgo. Não precisa lutar com ele. Se voltar para o visgo. Ou se morrer. Também vai continuar nessa segunda parte. Estou tentando voltar para o visgo. Não estou conseguindo todo mundo o dano. Agora sim. Voltamos para o visgo. Aí a gente pode já usar. As almas que a gente pegou daquele chefe. Lá está ele lá no fundo. Não vai trocar. Já podemos usar elas para subir de nível. Para não arriscar perder também. Deu 182 mil. É isso? Ou 80. É. Deu bastante. Não consegui ver. Foi rápido. Usem todas para subir de nível. Para não arriscar perder elas em combate. E é isso aí. Vamos enfrentar ele também. Ele também não tem muito problema. Só se manter perto. Um pouco mais atrás. Ele só toma dano mesmo. Quando acerta na barriga. Mas na área da cabeça. As pernas não dão quase nada de dano. Não budei nada na minha build. Mantive exatamente a mesma. Botei defesa de sangue. Mas acho que não tem tanta necessidade. Porque ele tem ataque de magia. De todas as magias. Na verdade. Então é aqui na barriga. Olha só. Entrei com um cano para a luta. Isso aí vocês não vão ver em nenhum vídeo. O cara lutando contra o último chefe. Um jogo Souls com um cano na mão. Só aqui mesmo. Troquei ali. Então tá. Agora vai. Ele vai dar esse golpe em área. Dá muito dano também. Não estou tão ágil assim. Opa. Botei o visgo sem querer. Porque eu queria botar a cura. Agora sim. Tudo atrapalhado. Que barbaridade. Como disse para vocês. Não sou o melhor exemplo. De jogador Souls. Eu acho que talvez por isso. Que os vídeos sejam tão úteis. Porque nem todo mundo consegue jogar. Com aqueles caras tops da internet. Que tem. Eu acho lindo de ver eles jogando. Se esquivando. Não tomando dano nenhum. Mas fazer isso. É difícil. Então. Aí está uma realidade. O jogador real jogando. Então mais uma vez. O dano em área. Ela tem que fugir. Não dá tempo de fugir. Se curar. E cuidado com os ataques dele. Tem que um negócio. Então é ir para trás. Acertar essa barriga dele. E dar umas pernas. Cuidado com os golpes. E até pouco. Quando chegar na metade. Ele começa a pular. E jogar magia. Agora caiu no chão. É a hora de dar dano. Mas é como é fácil de acertar ele. A gente consegue habilidades. Tranquilo. Agora deu para fugir. Ele está se bufando já. Vai entrar para a segunda metade da luta. Aqui o negócio fica bem embaixo dele. Eu fiquei defendendo. O que é ruim. Porque não tem defesa. Agora o ideal é soltar a defesa. E ficar exatamente embaixo dele. Que vocês não tomam aqueles raios lá. Aqueles danos. Ativei o julgamento final agora. E agora o dobro de dano. E a velocidade mais rápida. Ele não vai ter. Agora sim. Tirei a defesa. Fiquei exatamente embaixo dele. E não toma dano. E não toma dano. Um final a menos. A gente consegue o Hades. O código do Hades. Então conseguimos o primeiro final. É isso aí. Aí daqui. Essa telinha. E aí é só. A gente vai voltar para o início do jogo. E é só colocar continuar. Coloca em continuar. Não bota em novo jogo. Então estou mostrando aqui também. Aperta qualquer botão. E bota aí. Continuar. Que a gente vai continuar daqui mesmo. Para fazer o outro final. Então aí os troféus que a gente conseguiu. Jusumido. Bem no início. A gente conseguiu melhorar. Nossa arma para mais 10. E a nossa armadura para mais 10 também. Mas antes veio. O Cavaleiro da Rainha Renascido. O chefe da penúltima fase. E aí sim. A gente melhorou a nossa armadura para mais 10. E aí a gente então conseguiu todos os visgos do jogo. Está aí o troféu. O print comprovando. E está aí o Rei Carveira derrotado. No próximo vídeo então. Vamos fazer o segundo final. E iniciar o tão temido Farmy. Mas aqui não tem medo nenhum. Vai dar tudo certo. Muito obrigado meus amigos. Até o próximo. Tchau, tchau.